E aí galera, joguinho aqui, jogadinha de deculling, que vocês tanto curtiram Mano, já achei funk aqui, achei uma cabeça, nasci com uma cabeça nos meus pés Tamo aí, Drizzen, a gente ganhou uma já hoje, a primeira partida a gente ganhou, a segunda deu merda Os caras vieram com uma zarabatana do caralho É, mas agora a nossa estrela vai brilhar, moleque Ó, já fiz uma zarabatana e uma arma, mano Agora que o VF lhe dá pra zarabatana, eu vou devolver na mesma moeda É, tô fazendo o machadinho primeiro Ué, porra, bandagem, jogo, sério E tracker, jogo, really Really, bet Boa, machadinha pronta Odris, é pedra, madeira, 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 velho Pedra, madeira, madeira Batir, você vai ruxar em mim aqui já, mano, tô naquele lugar que são três casas de uma vez, velho Não consegui, não é de eu lutear tudo até alguém chegar aqui não Tá, prende aí Ah, eu bati com o negócio, sério, que eu des... puta, como eu sou burro, vou correr pra aí, fiz gagado Ah, você tá perto de mim, você tá a 100 metros aqui, velho É, tem um cara a 99 metros aqui Você tá com o main tracker? Que eu vou vender agora Ah, eu caí, ah, que que é isso? Ah, eu tô apanhando, velho, um cara me aporrada pra essa gente, né, sério Quer que eu vá ajudar? Não, ele tá peladão na minha porrada Oh, como é que empurra, mano? É o que? Você aperta aqui, você tira o cara da defesa Ih, tem outro vindo, tô fazendo passos Então, ruxa aqui, ruxa aqui Não dá, porque eu tô na beirada de uma montanha Ih, deve ir a flechada, vou correr Caralho, põe horrores, velho Chega aqui que é nóis, mano Ah, achei que ele me deu Caralho Caralho, você não conseguiu correr na minha direção, não? A porra da montanha tá toda bugada, mano Olha que ele tá vindo atrás de mim Vou levar ele até aí Não, vou levar ele até aí É, bom, se você vier também Ai, tomei mais uma fechada Ah, tô sangrando horrores Tô na casinha aqui Cheguei, mano Tô dado de fora Tentando Cheguei Ah, do outro lado, na outra porta Do outro lado tem bagulho de encher a vida Ai, caralho Meteu o taser no maluco? O taser, o zarabatana Não corre não, filha da puta Não corre não, filha da puta Você vai apanhar agora que nem um cachorro Aqui, ó Você meteu, mexeu com o meu cachorrão Agora o cachorrão vai Eita, vem cá, não corre não Isso, vomita, vomita É mó gostoso vomitar, né? Vai correr mesmo? Vai correr mesmo, cuzão? Vai embora mesmo, seu merda Correu, partiu Correu? Stay healthy Are you a male? Are you a female? If I was a real doctor, I wouldn't be asking these questions Alguém pediu uma airdrop, né? Airdrop Ah, tô rilado Caralho, velho Quando eu morri por muito pouco Mano, ele correu com, tipo, um 5 de vida Só não fui atrás Porque eu acho que ele ia estar com outro cara Tem mais coisa Isso é aqui, ó, Batif Peguei, peguei, peguei Ok Eu tô com um taser aqui Boa, garoto Tamo bolado, tamo bolado Peraí que eu Eu tô sem arma, mano Só com a faquinha Peguei, matei, matou aqui Porque tava de machadinha Não vai sozinho, não, Batif Peraí Não, tô do Tchano Tô rilado e do Tchano Tinha que ter talc no jogo, mano Eu vou zoar o cara quando ele sai correndo assim Aí ninguém vai sair correndo Ouço passos e não sei se são seus São seus É o meu, é o meu Fazer uma zarabatana também É pedra, madeira, madeira, madeira Madeira, madeira Vou ser burro dessa vez, caralho Ah, nossa, o cara meteu o pé mesmo, mano Tô olhando aqui de cima Nem tá aqui perto Pelo menos o Riker Mais perto Tá mais de 99 metros Caralho Rebo nas canelas, tiozão Zarabatosa Cabecinha podre Na máquina lá Enchei minha vida Vamos Mano, eu me arrependi de não ter corrido atrás do cara, mano Acho que ele foi lá pra eu estar sozinho Pra ele não ter voltado Se eu estivesse com alguém, ele ia vir com o amigo dele aqui O cara saiu com 5 de vida Era só eu ter lançado alguma coisa nele e ele morria É, vamos fazer algum loot em algum outro lugar E ver se a gente não tomou nada pra pedir airdrop dessa vez Você vai desabaratando, né? Não é história que falava Zabara... Zabara... Zabaratando Zabaratando, né? Gênero Ó, tem bagulho lá em cima pra pegar Bora, cabeça Cabeça Tá na hora de lavar Dum 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 Gostoso Vamo fazer carinho na cabeça Cheio couro cabeludo Mano, tem um monte de madeira pelo chão Esfrega, esfrega, esfrega Vai fazendo espuma Esfrega, esfrega, esfrega Vai fazendo massagem Gostoso Braço Lá a gente fazendo comercial de graça aqui Por isso que o YouTube não vai pra frente Comercial, mano Tô cantando uma música aqui Zabara, cabeleira Com o Johnson Beijão Uaaaa Acho que ninguém luteu ali não Com a porta fechada Não, filho da puta Quantos pontos cê tá, Patif? Ah, tá de brincadeira, mano Foi? Mano, tô conseguindo pe... Porra, eu... Tô com uma cagada aqui, velho Patif, a gente tá longe pra caralho Tinha que estar atrás de mim, querido Deixa eu ver você, querido Nossa, 240 metros, caralho Tô indo aí, pode ficar Tentei conseguir mais uma baratana aqui, mas não deu Não desistiu F***, caguei Isso aqui, mano Achei funk Funk Tic, 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 tic Você tem alguma coisa pra vender? Faltam 4 pontos pra pedir o airdrop Claymore, Claymore, você quer pegar o Claymore? Você quer ver no zinho, nunca mexer nessa porra Pega o airdrop, tem airdrop aqui na frente Pior que eu não configurei meu airdrop, tá sortido Ah, mas eu deixo do martelão lá mesmo A última vez que eu pedi sortido com marginal, lá caiu o magic hit Eu tô atinando o airdrop Nossa, mano cool, bom saber Você vai pedir? Vamos ver o luteário lá embaixo Eu tô só com a faquinha, até agora eu não arrumei a arma Tem no luteário não, tá fechado Fechado, bora Tem o verde Tem arma, mano, vem um arminho, um martelo, tanto faz Ah, uma faca Melhorou já um pouquinho Achei o main tracker, você tem, né? Eu tinha um stamina shot que eu vou transformar Não, main tracker eu vendi, mano Uma bosta Tô apertando tudo, ó, tem uma caixa aqui Free case A dinamite Vai vender? Vou vender Vou vender, tô com a granada já A mais 30 pontinha Caralho, cadê os airdrops, mano? Tem pra todo lado essa porra, você precisa se não acha nenhum Acho que a gente vai ter que ir mais perto da cornucopia lá Não Não, tô sempre perto de casa tem essa porra Foi você? Fui, ó Tem um botão de empurrar um só pra usar uma graça Pra saber que ele berrava, né? Tem uma coisa, mano, esse não deve ter Caralho, mano What the fuck? Caralho, mano, what the fuck? Nossa, nessa da casa ali é impossível de não ter, velho Eu tô sem stamina Vai ficar andando 10 segundos sem correr aqui, gente Tudo Eu pensei que eu tinha que clicar pra arremessar Nossa, eu ia mirar em você, velho Pra treinar Ali eu achei Boa, vamo lá Alguém spawnou ali no NE Tem uma caixa lá Deixa eu mandar um main tracker aqui Pra ver se a gente tá tranquilo Tranquilão, mano Tem cara a 99 metros no SE, é o mais perto Vou pegar pedra aqui pra tacar no airdrop Ele desce mais rápido, né? É, ele cai, você quebra o drone Quantos pontos você tá? 44 Fica ativando e desativando o main tracker Que ele não vai atualizando não, mano Ele só mostra o último que você localizou Não, ele atualiza Aquela hora que a gente tava lá, ele ficava atualizando Ah, ele não atualiza a pessoa, né? É, ele atualiza a pessoa, não atualiza se é a que tá mais perto não Entendi Vai vir lá do NE O drone Vou esconder aqui Tá lá em cima Aqui, acertar zero batendo nele, ele cai também Basta não, querido Pô, aqui onde você tá indo? Não entendi essa não Tá aqui, acima de mim, ó Voltaram Eu quase acertei Você quase jogou em mim essa porra Cara, eu joguei minha faca Boa Não, mas bugou, eu tava com a madeira na mão e a hora que eu joguei virou a faca Tranquilo, Drinks pode pegar Ó, ficou uma seringa ali, pega lá Tá de arma Ó, caiu a minha faca aqui, pega aqui Se eu tiver sem arma Tier 2 Deixa eu ver Será que lutearam ali, eu nem vi Meu machado me dá mais vantagem do que a faca A gente enchei a vida aqui só rapidão Eu tô aqui não, foda-se Eu lutearam, tá aberto Deixa eu ver se o cara usou a caixa azul daqui 54 dinheiro Ninguém perto Ninguém perto Tô descendo aqui ver se tem caixa azul pra ver Ó mano, tem 3 duplas vivas E um cara 3 duplas e um cara Segundo andar não tem nada? Não Opa, tem funk box lá no topo Lá no terraço Mano, ele tem que meter o pé, 10 minutos Vai começar o gás e a gente tá bem na divisão do mapa O gás vai bater na nossa bunda aqui Pera aí, eu vou tentar subir Tem lá em cima Aqui pra subir é por fora, não é não? Tem uma caminha já É, lá em cima tem caixa azul sempre Mas deixa eu abrir Não gasta as bundas não, deixa eu ter o part-drop Ah, tô com 59 mano Então, eu te dou, você vende Ó, começou o gás mano Peguei um funk barrel aqui O gás pega na gente aqui? Pega, ele vai começar Ó, começou já, bem do nosso lado Aqui ó, pega aqui mano É uma arma foda pra caralho Caralho, eu tinha 3 velho Bora, 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 bora Vamo, vamo, vamo Nossa, você pulou direto mano Ele bugou, ele bugou Eu saí planando Quanto de vida? 63 Puta, e bem agora você pegou lentidão Com esse caça queda aí Voltou, voltou, voltou Preciso achar uma máquina pra me curar Tipo, gente Sobe o morro lá lá Caralho, é boa pra caralho 8 e 24 Foda aqui mano Esses bônus, essa build do machado Ativaram Puta que pariu Corre, 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 corre Corre pra cá, pra cá NW Volta pra onde a gente tava Ativou o Biohazard ali Pênis Dá a volta nele Quer ver mais ou menos a distancia dele Com o Main Tracker daqui? Vamo ali Tem uma casa ali no SW A gente vai nela Acho que da tempo Antes o gás chegar Ihhh Acabou a energia Acabou a energia Acabou a energia Vai dar Vai dar Tem tempo de Speed de airdrop né Speed de airdrop O gás O gás já tá É um negócio de vida Eu vou até usar Veio uma Kukri Chegando a energia Dois Eu tô quase abrindo uma caixa Tâmim 40 Ihhh, cara do gás Vamo correr Ah não, parou Ah não, parou não Ele tá atrás de você Recarregue e corre Recarregue a vida e corre Cura, filho da p**a Chegou, chegou pra ti Chegou pra ti Não tem a gente chegar em você não Mas eu não sei mais não Corre, corre, corre Vamo lá Se ver biohazard também, vamos ativar essas porrotas Tem um biohazard aqui, vamos ativar essa merda? Não, Deuscava, vamos saber que a gente tá aqui, mano Agora já fechou demais, a gente já tá no Fist quase Ó o Fist ali no meio Tô muito preparado pra treta, não Sério? Ah, tô com um bagulho de porrado, mas tá matando É, então, mas é preciso, tá com o Pepper Spray Essa arma é boa pra caralho É, eu tenho o Taser também Uma granada aqui Deixa eu abrir, ah, já abriu a caixa azul Mate tracker 99 metros, tamo tranquilo Bora, bora ficar aqui embaixo, até o cara chegar Vale a pena treta, agora não O cara já vai chegar, já sai pela porta aqui Já tá vindo Vamos pro meio do mato aqui Ficar Pra trás das árvores Ó, tem a gente, mais dois times e um cara Olha pra aquele mesmo cantinho lá, mano O cara tá lá no meio Vai mais recuado aí, vai mais recuado Tá, o cara tá arrompido Alguém morreu Alguém morreu Alguém morreu Falou um aviso É o que foi, o cara sozinho, eu acho Ó lá, ó lá, ó lá No meio, no meio, no meio Mó causa do caralho Ele te viu, ele te viu? Acho que não, não sei Esconde, mano Passa escondido Amassar a árvore da sorte Aqui, ó Tá, pati Estão tudo no meio, tretando Não vira a gente, não Os caras estão, as duas duplas estão lá no meio, Drizzy Deixa eles se matarem, mano Vai sobrar os dois e a gente Espero que um mate um É, mas tem aquele cara sozinho ainda Não se mexe não Só fica atrás da árvore aqui Se quer movimento de longe, dá pra ver Tá, não, não Tá tranquilo Eu tô parado e Dois bundão, né, mano Olha aqui pra mim, vamos conversar aí Dois bundão Dois bundão, olha Quase se beijando Quase se beijando Não, mas a gente vai ganhar isso aqui, mano Foda-se A gente tá jogando pra ganhar, velho Se você quer zoar, você vai pra cima Mas a gente quer ganhar, porra Deixa os caras trabalhar pra gente lá, mano Foda-se Aqui, ó o gás, ó o gás Do nosso lado, tio E eu peidei, mano Porra, Drizzy Esse personagem é muito feio Mas parece o Ronald McDonald Versão Aposentado Porra, essa Essa porra cai na minha cabeça Vou te bater tanto Ô, mano, sabe o que eu quero? Eu tô com uma venta de vida, só Ó, estão se matando já Então Opa Morreu Mano, é a gente, mais uma dupla e um cara É O cara sozinho lá morreu Agora só tá aquele Não O Kim que morreu Foi o cara sozinho Nossa, ó esse A Tarflyock aí Matou todo mundo, velho Ah, então Tarflyock Caralho, mano Ela vai morrer mais um Opa, 82, 81 Ele tá vindo aqui do WNW Deve estar fugindo Só não aparece Tá Não dá pra confiar muito nesse main tracker não Que tem uma habilidade pra não aparecer nessa porra Não sei quem que vai gastar, né Uma habilidade Mas É um bagulho mó merda Caramba Vai que o cara tem main tracker Opa, 90 metros Mas o Drives Ele tá indo ali pra NW, mano Tá bizarro isso É, ele vai ficar na beirada do gás, mano É que os caras fazem mesmo Os caras prós, os caras prós fazem isso É igual a gente, mano Os caras são profissional, velho Profissional Isso aqui, ó Isso aqui, ó Isso aqui é pra Tiff e Drives Estão se escondendo Porra nenhuma, gente É profissional Isso aqui é tática de profissional Mostra quem manda nessa porra Ó o gás, ó o gás, ó o gás, ó o gás Vai avançando Vai avançando aqui pela beiradinha Vai avançando aqui pela beiradinha Ele tá pra aí, Drives Ele tá pra aí, ó Pra NW, ó Então vamos pra lá Então vamos pra outra beiradinha ali Olha ali Não, a caixa Tietinho Tá surdindo Ninguém tá vendo a gente Nós somos Agora eu sou uma árvore Olha pra mim Eu sou uma árvore Eu também sou aqui, ó Uma árvore, ó Vou florescer Aqui, ó Na moitinha Na moitinha, ó Deixa eu pegar outra moitinha Tá aqui E o gás tá vindo aqui O gás tá vindo aqui Eu vou pra outra moitinha Mais na frente aqui E o gás tá chegando aqui também Agora eu sou um peixe Ih, caralho Deixa eu dar a cara assim mesmo Drives, NW, tá? Tá, vamos Vamos pro lado oposto então Ó, tem uma Uma ilhazinha lá Dá pra gente se esconder lá Ixi Só um peixe, galera Ó, o cara vindo Ó, o cara vindo O cara vindo, o cara vindo Viu a gente, viu a gente Viu a gente Aonde? Viu, mas perdeu NW, NW Ele viu, mas perdeu Vem, vem, é gachadinho mesmo Shhh Tá se aproximando Por dentro da ilha, Drives Parou Eu vou outro Tem outro lá em cima Eu ia pegar ele Vem cá, vem cá Vamos ficar num cantinho Aqui, ó Shhh Viu a gente, Pati Shhh Shhh Eu vou ficar com o Taser na mão Se alguém aparecer aqui Vai tomar um choque 40 metros 41 Aqui, ó 53, afastou Vai lá abaixo Vai lá abaixo Calma muito tenso Meu cu Tá até fechado Ó, ainda Ainda tem um time inteiro E mais um cara, Pati Esse cara sozinho Podia fuder Um do time Um do time do cara Sim, porra Por favor Caralho Que é o que pro player Não, Adrives Não estão escondendo, gente A gente tá aqui Pegou Pegou, o gás Eita, pegou, pegou, pegou Agora vem aqui Shhh Ah, lá em cima, lá em cima, Adrives Lá em cima, lá em cima Agora viu, agora viu Vem pra esse cantinho aqui Vem pra esse cantinho aqui Não dá não Se ele vai ruxar você Eu dou uma martelada no cu dele Eles estão tudo na direita, mano Eu tô olhando aqui pra esquerda Não tem ninguém O gás já dominou a esquerda Não, tem um O mais perto tá pra NW Ó o cara lá, ó o cara lá, ó o cara lá Ó o cara lá Ele vai te ruxar aí, mano Se ele te ruxar Eu dou uma martelada no cu dele Dá 65 de dano, minha granada Uma granada e uma martelada Eu tô sem vida, graça Vem pra cá em cima da gente Tem? Ó o timinho tá em cima da gente Aquele cara que tá lá no NW Tá sozinho, ó Fica parado não, fica parado não É Não gasta os arabatando também, não, mano Ó o cara vai dar tiro de flecha Uh, caralho Tem que ir pra esquerda Que ele não tem visão Ele vai ter visão de você Vamos por baixo aqui, ó Vamos contornando por baixo aqui, ó Mano, ele tem que ir pra cima do outro cara Que tá sozinho Não vai pra cima desse time Filha da puta aí, não Não, acho que a gente não tem que ir pra cima de ninguém A gente tem que esperar algum Algum deles também É então, a merda é que eles viram a gente, ó Os dois tão ali, ó Hoje a gente só manda zanaba Ai, ai, ai Nossa Pega o que eu viro aqui, Livy Ah, ele me acertou Te acertou, eu vi Vai fechar mais, vai fechar mais Eu tô com 80 de vida, mano Ih, eles vão ficar em cima, eles vão estar na vantagem, não vão estar não? Não? A gente fica andando em circulo aqui embaixo, foda-se Eu vi a sombra dele, vi a sombra dele Eles caíram no gás, eles caíram no gás Passou um aqui pra direita Ó, eles tão... Ó, o embaixo, ó Tem um embaixo, tem um embaixo, tem um embaixo Tem um vai ficar em cima Ah, ó, o embaixo tá sozinho Ó, Pati, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá O cara vai dar tiro de flash, fica pulando Ele errou, ele errou, ele errou O da faca, cuidado com o cara aqui no meio Ai, meu Deus do céu Ó, a certeza era batendo no cara ali Eu tô com medo dos caras em cima, Driven Cuidado, Pati, cuidado pra ti O outro cara tá do teu lado, hein, mano Tô vendo, não Ele tá vomitando, ele tá vomitando Agora foi a treta, agora fodeu Ah O que é que eu fiz? Matei Ah, o cara me matou como? Eu matei dois, mano Ah, eu morri, eu morri porque eu tava sangrando Porra, eu matei os dois, velho Eu matei um na granada e outro na... Eu vi, foi lindo Eu não sei como eu morri até agora Eu só morri Eu não sei o que aconteceu Eu peguei o espelho de pimento e morri Caralho, hein, mano Foi, foi legal Mano, foi por pouco, velho Se eu não tivesse sangrando, eu ia matar esse último cara O cara tava ameadão também Mas ainda vamos gravar uma vitória, caralho A gente vai gravar uma vitória, só vamos, time Tchau 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 Obrigado.